Salve Curveiros Firmeza! Neste vídeo a gente vai fazer uma pequena análise no Cybertruck e a gente vai entender o porquê que aquele teste fazendo um cabo de guerra com a Ford F-150 foi tão sem noção. Firmeza, se você for novo aqui no canal Curvão, inscreva-se para acompanhar todos os nossos vídeos. Nós temos um projeto que está infelizmente parado, a gente está fazendo um cabeçote no projeto Polônia, então para eu não entrar em depressão eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Vocês podem ver que o vídeo é bem diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, mas inscreva-se no canal, tenho certeza absoluta que você vai gostar. E é claro, envia esse vídeo para aquela pessoa que te marcou no vídeo do Cybertruck. Firmeza? Então o que é esse Cybertruck? Esse Cybertruck é a picape da Tesla, exatamente. Sabe a Tesla, aquela marca de carros elétricos? Eles inventaram de fazer uma picape e reza a lenda que essa picape tem um desempenho maior que um super esportivo e ela tem mais utilidade que uma picape como uma combustão. A gente não vai tratar exatamente disso aqui, a gente vai apenas conhecer ela, ver ela, assistir aquele vídeo lá dela puxando o tal e eu vou explicar para vocês porque não faz nenhum sentido. Muita gente falou meu, olha como esse carro tem torque, olha o que ele faz com essa Ford F-150 e não tem nada a ver com torque e eu vou explicar para você o porquê. Firmeza? Então vamos primeiro conhecer a Cybertruck. Solta aí! Meu, calma, 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 peraí, 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 peraí. O que que é isso, cara? O que que... Que merda, hein? Por que que é picape, cara? Cadê a caçamba dessa picape? Ah, a caçamba abre e fecha desse jeito? Meu, é muito nada a ver isso, velho. Você precisa ter acesso às laterais da caçamba para você poder usar um carro utilitário. Você não pode só descarregar e carregar o carro pela traseira. É quadrado. Bem, vamos agora entender o porquê que o teste da Tesla foi tão sem noção. Eu vou soltar ele aqui. Vocês viram, né? O que que eles fizeram? Eles fizeram um cabo de guerra com Cybertruck e com uma Ford F-150. Vamos lá. Vamos começar a entender isso daqui. Então eu esquematizei o nosso teste aqui e vou explicar para vocês o porquê que ele não faz sentido nenhum. Vamos lá. Aqui a gente tem a F-150. Certo? E aqui a gente tem o nosso maravilhoso Cybertruck. Só que não, porque ele é muito feio. Tá. E aqui tem um cabo que puxa e liga os dois carros, né? E a hora que o Cybertruck acelera, ele vai para cá e puxa a F-150 para cá. Beleza. Primeiro de tudo o que a gente precisa entender é que a força máxima que um veículo consegue exercer tem essa fórmula aqui. Tá? Então tudo tem a ver com essa fórmula aqui. E qual é essa fórmula? É o peso do carro vezes o coeficiente de aderência dos pneus. Vamos supor que os dois carros estejam com os mesmos pneus. Firmeza? Nesse teste aqui. Então vamos lá. A F-150, ela tem vários modelos. Ela tem um modelo cabine simples, ela tem um modelo cabine dupla, esse aqui é um cabine dupla, mas ele não parece ser o topo de linha. Então vamos pegar o médio, o peso médio dos todos os opcionais, porque aumenta e diminui bastante o peso. E o peso médio é 2.250 quilos aproximadamente. Firmeza? Vamos supor aqui que o nosso coeficiente de pneu é 1, porque vai ser 1 para o Cybertruck também. Então a gente tem uma força máxima aqui que ele pode exercer de 2.250 quilos. Beleza. E o nosso Cybertruck? Bem, a gente não sabe quanto pesa um Cybertruck, mas a gente sabe quanto pesa um Tesla modelo X. E o Tesla modelo X também tem vários modelos, né? Vamos pegar o modelo mais forte, né? Que é o 100PD, sei lá. São 2.500 quilos, tá? O Cybertruck, a gente tem certeza que vai ser mais pesado que o modelo X, né? Eu acho que o carro é maior, o carro é uma caminhonete, então ela vai ser mais pesada que o modelo X, que não é uma caminhonete. Mas vamos assumir esse mesmo peso, tá? Ela tem três motorizações, a Cybertruck. Com um motor elétrico, com dois motores elétricos e com três motores elétricos. Então a gente vai assumir que é o do meio aqui. 2.500 quilos. E com o coeficiente aqui de atrito de um, a gente tem que o nosso Cybertruck consegue exercer 2.500 quilos. Que é 250 quilos a mais que a nossa F-150. Beleza. Até aí tudo bem, né? Mesmo assim, o Cybertruck, ele vai vencer aí esse cabo de guerra. Mas, existe um porém. Tem um porém aqui, meu amigão. Tem um porém aqui, não sei se você notou, mas eu notei, cara. A roda da frente da F-150, ela não traciona. Ela não traciona essa roda da frente. Sabe por quê? Porque o carro é tração traseira, cara. É verdade. Vocês podem ver aqui no vídeo que tá mostrando aqui pra vocês. A gente tem as rodas da frente girando pra trás. Diferente das rodas de trás. E a gente tem também fumaça na parte traseira. E a gente não consegue notar nenhum adesivo de 4x4 nesse carro aqui. Portanto, a gente consegue assumir que esse carro aqui é um carro tração traseira. Que foi um erro completamente sem noção, né? Mas, a distribuição de peso desse carro, como só o eixo traseiro que tá tracionando, a gente vai ter que entender só o eixo traseiro como a parte do carro que traciona, pra gente poder fazer esse cálculo. E a distribuição de peso do MyF150 é de 60 a 40. É 60% aproximadamente na frente do carro e apenas 40% do peso na traseira do carro. Ou seja, a gente tem aqui 900 quilos. Deixa eu mostrar aqui o tire. A gente tem aqui 900 quilos apenas de que ele pode exercer. Beleza? Então, vocês podem ver que isso daqui é um terço do que o nosso Cybertruck consegue exercer. Tá, mas eu vou exemplificar isso daqui. Eu vou mostrar pra você, então, o porquê que potência e torque não tem muito a ver quando se trata de força exercida. Vamos assistir esses dois vídeos aqui. Vocês podem entender o que tá acontecendo aqui, né? É um cara segurando um Lada, lá na Rússia. E olha só, o Lada acelera e o carro não vai pra frente. O cara consegue segurar. É claro que esse cara aqui, ele parece um pouco forte, né? Não tanto quanto eu depois do açaí. Mas, dá pra ver claramente o que ele faz aqui. Ele puxa o carro pra cima. Ou seja, ele tira o peso da traseira do carro, que é onde traciona. Ou seja, vamos supor aqui, né? Que ele tá segurando uma F-150. Se ele exerce aqui, ó, força pra cima, a traseira do carro não pesa mais 900 quilos. A traseira do carro pesa menos. Ou seja, tem menos força ainda. Ou seja, ele consegue segurar mais. Beleza? Então, beleza. E agora nesse vídeo aqui que ele tá segurando o carro pela frente. Como que ele vai levantar a traseira do carro? Aqui a gente tem a outra parte da nossa fórmula sendo modificada. Que é a tração do carro. O carro não tá no asfalto. O carro tá nos pedregulhos ali, ó. E vocês podem ver que ele consegue segurar o carro. O cara é forte, mano. O cara consegue segurar o carro por causa disso. Porque não tem tanto atrito. Então, o coeficiente do asfalto, que era 1, acaba sendo 0.3, por exemplo. Beleza. Isso aqui eu só tô apenas exemplificando o que eu acabei de explicar pra vocês. Logo mais a gente vai falar do torque. Vamos ver o último vídeo aqui, ó. O último vídeo, dá pra gente entender bem, é um carro tração dianteira. E acontece a mesma coisa. Então, aqui, ó. O cara, ele tenta segurar o carro. Ele não consegue. Segurando apenas o carro. O carro vai pra frente. E acaba quase atropelando ele. Quase quebrando a perna dele, ó. Vocês podem ver aí, ó. Quase quebrou a perna dele. É um bobo. Trouxa. Mas o que que ele faz? Aqui, agora, ó. Ele consegue segurar direito no para-choque do carro. E ele levanta o carro. Ele tira o peso da frente do carro. Então, ele diminui aí a força exercida pelo carro. Beleza? Entenderam isso daí? É, agora é o momento que você vai escrever aqui nos comentários. Ô, Caião! Mas, meu, o Tesla tem muito torque, Caião. O Tesla tem muito torque no motor. Tá? E eu vou explicar pra vocês que tem muita coisa que modifica isso. Eu vou exemplificar aqui pra vocês nessa minha outra... Nossa, rasguei. Esse meu outro slide aqui. Curveiro, se você tá gostando desse vídeo aqui, se você quer mais informações sobre qualquer outra coisa, escreva nos comentários, tá? É um vídeo bem diferente, mas eu precisava fazer esse vídeo aqui pra explicar muita coisa pra muita gente. Tava falando muita besteira na internet. E esse é meu dever aqui no canal Curvão. Bem, vamos lá. Vamos entender aqui como que funciona o torque nas rodas de um carro com motor elétrico. Então, aqui a gente tem o nosso motor elétrico. Olha só, eu fiz uma pilha. E aí, a gente manda essa potência, esse torque, quer dizer... Potência não é torque. Então, a gente manda esse torque aqui pra caixa aqui de transmissão do carro que vai mandar pros pneus. Perfeito? Perfeito. Geralmente, os carros com motores elétricos, eles têm apenas uma marcha. E essa relação aqui é de aproximadamente 10 por 1. Ou seja, o torque do motor é multiplicado 10 vezes por causa dessa transmissão pra chegar nas rodas. 10 vezes. Entendeu? No caso do motor a combustão, no caso da nossa caminhonete F-150, a gente vai ter o quê? A gente vai ter várias outras coisas na transmissão que vão alterar e multiplicar esse torque. Ou seja, o torque jogado nas rodas, ele vai ser bem grande. Por quê? Porque a gente vai ter aqui 3 peças, basicamente, que vão alterar esse torque. Quais são essas 3 peças? Bem, vamos supor que a gente tá usando aqui o motor V8 da nossa F-150. E a primeira coisa a receber esse torque é o conversor de torque. O conversor de torque, geralmente, nas F-150 2019, produzem aqui uma multiplicação de duas vezes, né? 2.0 por 1. Depois que esse torque passa do conversor de torque, ele vai pra transmissão, propriamente dito. E a uma caixa de transmissão, a primeira marcha, geralmente, de uma F-150 com 10 velocidades, tem uma relação de 4.69 por 1. Ou seja, multiplica esse torque recebido do conversor de torque por 4.69 vezes. Logo depois que a gente passa da transmissão, esse torque é enviado para o diferencial do carro, que, na grande maioria das F-150, tem uma relação final de 3.55 por 1. Ou seja, toda essa multiplicação aqui, se a gente for multiplicar todos esses números aqui, a gente vai ter um torque de 33.3 vezes o torque que sai do motor. Vocês conseguem entender? Ou seja, a Ford F-150 consegue produzir muito torque nas rodas. Então, a questão aqui não foi torque. Vocês entenderam aqui que a questão apenas é peso e aderência de pneus. Ou seja, se você tem um carro que não tem tanto peso e não tem tanta aderência, você não consegue puxar, ele vai ficar destracionando. Se for um carro muito potente, no caso, por exemplo, com muito torque da F-150, ela ficou destracionando. Explicado aqui para vocês? Então, eu quero agradecer aqui a força que vocês dão para o canal Curvão. Eu não consigo responder todos os comentários, mas eu consigo ler todos os comentários. E eu li todos os comentários que vocês mandaram de todos os nossos vídeos, principalmente os últimos aqui. E estou muito feliz com o que vocês estão mandando para mim. Isso aí vai trazer mais força para o canal Curvão. Hoje a gente vai conseguir fazer mais coisa, vai conseguir agregar mais, conseguir trazer mais informações e fazer mais modificações no Projeto Polônia. Que eu estou quase entrando em depressão aqui, porque eu quero muito o meu carro. Bem, é isso aí. O vídeo aqui acaba por aqui. Se você não for inscrito no canal Curvão, é a chance que você tem. É só clicar aqui no sininho também para acompanhar todos os nossos vídeos. Você precisa acompanhar o Projeto Polônia. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não sabe o que significa torque. Tamo juntasso! E é isso aí.